Se eu passar Pelo fogo Eu não me queimarei, não Se eu passar Por profundas águas Eu não me afogarei, não Tu estarás comigo Tu estás comigo Tu és meu Deus O meu Senhor A minha salvação Meu braço forte Fortaleza na angústia Eu confio em Ti Tu estarás comigo Tu estás comigo E Tu me amas Tu me amas Eu sei E não abres mão de mim E Tu me amas Tu me amas Eu sei A minha alma sabe bem Eu sei Me sustentas Eu sei Eu sei Me conheces Tu és meu Deus O meu Senhor A minha salvação Meu braço forte Meu braço forte Fortaleza na angústia Eu confio em Ti Tu estarás comigo Tu estarás comigo E tu me amas, tu me amas Eu sei, e não abres mão de mim E tu me amas, tu me amas Eu sei, a minha alma sabe bem Eu sei, e sustentas Eu sei, me conheces Aquele que está escondido No esconderijo do autismo A sombra do Onipotente descansará E dirá, eu não, Senhor É ele que é o teu refúgio e fortaleza Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido, não Não, 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 não Tu me amas, Tu me amas Eu sei que não abres mão de mim Tu me amas, Tu me amas Eu sei que não abres mão de mim Tu me amas, Tu me amas Eu sei, a minha alma sabe bem Eu sei Eu sei, me conheci Ele me conhece Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei, eu sei 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 O que é isso?